Salve galera, Willi aqui do canal, Willi é Gomes, trazendo mais um vídeo top pra vocês. Hoje eu vou gravar a música do TJ, Thiago e Jonathan. Espero que vocês curtam e deixem seu like, compartilhem com seus amigos. Se não for inscrito aqui no canal, não se inscreve aqui já. Beleza galera, e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto